A paralisação nacional de professores e escolas públicas foi realizada nesta quinta-feira, quase quatro anos após o então presidente Lula sancionar a lei que instituiu o piso nacional do magistério. Professores de todo o país organizaram mobilizações para cobrar o cumprimento desta lei. Em Cianorte não foi diferente. Vários professores participaram da mobilização na Praça 26 de Julho e apesar da chuva que caiu em vários momentos da manhã, não atrapalhou a manifestação. Essa mobilização nossa que nós estamos fazendo nesta data de hoje, dia 15 de março, são a mobilização que está sendo tirada a nível federal. Cada estado mostra as suas reivindicações, as suas pautas de reivindicações. E essa nossa aqui na data de hoje, nós estamos aqui se reunindo para pedir para os nossos governantes que implantes essas políticas educacionais nessa data, né? Então isso que nós estamos pedindo, não queremos nada além, queremos aquilo que é nosso, aquilo que nós merecemos e aquilo que é lei, tá? Então nós estamos aqui para pedir que cumpra a lei. E se cumprir a lei, é a implantação do piso, já estabelecido pelo MEC, que é de R$ 1.451,00, a oratividade, que nós objejamos tanta oratividade, para aquilo que nós precisamos levar serviço para casa, né? Que na hora que nós chegarmos em casa, nós estamos com as nossas famílias, né? Isso é o importante, que nós não ficamos lá, deixamos a família de lado, como já ocorreu muito, muitos professores aposentados, já ouvem esse negócio de levar tudo para casa, que não tinha oratividade. Então foi uma grande conquista já nossa, tá? Juntamente com o nosso sindicato, a PP Sindicato, que fez todas as indicações, muita luta, muita briga, tá? Foi 65 anos de briga que o sindicato tem, tá? Então, nesse momento especial dia de hoje, estamos aqui reunidos com os professores, para nós, e profissionários de escola principalmente também, tá? Para que nós alcançamos aí o nosso objetivo, que é a nossa implementação dessas leis políticas e educacionais aí. Legenda Adriana Zanotto